Uma triste notícia neste domingo, ator Antônio Pedro, morreu aos 82 anos no Rio. O ator Antônio Pedro morreu neste domingo, 12, de insuficiências renal e cardíaca no Rio de Janeiro. Ele estava internado em um hospital da capital. Além de ator, Antônio Pedro foi diretor, roteirista e produtor. O velório está sendo realizado na Capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Às três e meia da tarde, o corpo do ator será levado para a cremação. Nascido no dia 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, Antônio Pedro Borges de Oliveira levou uma vida dedicada às artes. Na Globo, participou de várias novelas, humorísticos, infantis e séries como Sassaricando, Bebê a Bordo, Escolinha do Professor Raimundo, Caça Talentos, Explode Coração, Sítio do Pica-Pau Amarelo, a diarista, Malhação e Zorra. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares do ator Antônio Pedro.